Mano, eu não tô acreditando que eu não peguei o checkpoint, deixa eu achar mais Ah mano, eu vou pegar o checkpoint agora, agora eu pego Vamos correndo, Renato Opa, Bazzani, senta aí, eu vou te topelar Mano, vamos acertar o Bazzani Coisa que eu acerto o Bazzani, coisa que eu acerto o Bazzani Entra aqui, Bazzani, entra aqui, entra aqui Não, ele vai me topelar Entra aqui, cadê você mano, eu topelei sem querer, sério, entra aqui no carro Entra aqui, entra aqui, entra aqui Não, 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 antes nós vamos Vamos, vamos, antes que eu morro, Renato, vem Se eu faço um teste, eu me peço Ô, se eu, vou fazer o teste, tudo é algo Aê, esse caminho Aê, esse caminho Aê, esse caminho Só pôr, não peço Você tá pegando eu, não puxando eu, não puxando eu Mano, que cagada Meu Deus do céu, vem A gente bateu o carro e ele deu uma volta Eu não peguei o antes O Vasani pegou nenhum Eu tô dando carona pra ele Ah, mano, meu carro não quer virar mais agora O Vasani vai prender Não é que eu, mano Ninguém te pergunta nada Mano, é sério, você não me mata, vou pegar o checkpoint Dá barra aqui, ô idiota Não quero, não quero Mano, mas foi muita cacada que a gente fez agora Se bateu o carro, ele capotou e voltou, mano Dá barra aqui, eu vou morrer Dá barra aqui, mano Mano, eu peguei o maruque Pegue o maruque sem querer, mano Vamos de uma volta em cabeça, me dá uma carona Vem, 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 mano, cadê você? Cadê você, velho? Tô na frente, não, também não é você Nossa, foi mal, foi mal Entra aqui, entra aqui No loop, a gente tá no loop A gente tá no mundo, né, mano É, a gente tá no mundo aqui, né, mano A gente tá no loop Vamos lá, vou ligar teu foralzinho aqui E agora eu vou acelerar, mano É como... Moscou Moscou, mano Você é Moscou, Vasani? Você é Moscou? Ah, poxa, eu fiquei logo um Só pra por aí Por cabeça, let's go, bitch Caraca, mano, vou ter que legendar a voz de vocês, velho Nossa, bro Nossa, deu certinho Foi certinho com o maruque, velho Começou um fora da... Ai, que vacilão, mano A porta tá aberta A porta tá aberta agora, mano Nossa, eu odiou café, mano Ai, mas o carro Eu cair, eu morri Eu também já fiz isso Olha aqui, ó Não, eu coloquei uma só, seu louco Olha aqui, louco Olha aqui, ó Olha aqui, ó Você nasceu caindo É, você nasceu caindo E não toma dano É, isso acontece mesmo Agora toma, você se ferrou aí agora, né Olha meu carro ali, mano Vai lá, pega seu carro, mano Eu vou acabar a corrida sem vocês, seus otários É tipo, a menor, a maior Mano, a sua porta ficou aberta Faz que eu bato a porta no bagulho Mas eu acabei batendo sempre Eu também, eu me mando com você, cara Zupra? Eu tô com o Zupra agora O que é isso, Renato? O que é isso, Renato? Tô gravando, Renato Fala pro Renato que eu tô gravando, velho É, dá um salve aí Salve, galera Salve, mano Salve, mano Galera, se você vai gravar mais ou não, se vai gravar mais sensível Ele vai gravar, galera Não se preocupe, ele vai gravar Ai, meu Deus Eu preciso da corrida antes que o Tevalacabe Faça o sinal de todo mundo sua, mano Ele tá na escola, mano Ele vai gravar O problema não é seu, Renato, mano Você é muito noob, velho Olha, Renato, tá indo pra ti Ai, meu Deus Para de se ler o carro É, eu vou... É muito bom Aí, não, não sabe É muito bom O que é isso? O que você está fazendo?